O Centro Pop é um serviço especializado para a população de rua. Ele foi inaugurado em novembro de 2014. O morador de rua chega até o nosso serviço, ele é muito bem acolhido e nessa acolhida pelo psicólogo ou assistente social, ele levanta as demandas, que são inúmeras demandas. Na área da alimentação, higiene, uma documentação que falta, uma oportunidade de emprego, de trabalho, porque é através do trabalho que ele consegue uma renda para sair e superar essa condição de rua. E a partir daí a gente começa a acompanhá-lo. E depois de um período em atendimento no Centro Pop, se realmente ele demonstrar que ele quer sair, ou para fazer um tratamento do álcool e da droga, porque na maioria eles têm essa doença crônica, que é a dependência. A gente vai acompanhá-lo, a gente vai encaminhar ele para o Ambulatório de Saúde Mental, para as comunidades terapêuticas. Mas aquele que quer um trabalho, a gente vai encaminhar para um outro serviço, que é especializado para acolher onde ele vai passar a morar nesse local. Esse local é o serviço de acolhimento institucional para pessoas e famílias em situação de rua. A finalidade desse serviço realmente é acolher aquele que tem interesse em superar a condição de rua. Ele passa a residir nesse local. É como se fosse uma casa. Tem toda uma rotina de casa, as alimentações, tem café da manhã, almoço, jantar, tem uma equipe que o acompanha e ele pode ficar por um período determinado pela equipe técnica. Então ele faz a entrega de currículos, ele vai em busca do trabalho ou fazer o tratamento para dependência do álcool e da droga. Esse é o objetivo desse serviço de acolhimento. O trabalho do Centro Poplin tem resultado, porque aqueles que realmente demonstram interesse, a gente caminha para esse serviço de acolhimento e existem os casos de sucesso. Então alguns conseguem o trabalho porque algum empresário deu a oportunidade para ele, para ele trabalhar, para ele ter a renda. Ele consegue alugar uma casa, ele consegue adquirir bens com a renda desse trabalho. E o mais precioso, a dignidade, o desejo de viver, porque na rua ele não tem expectativa, ele não tem mais sonhos, ele não tem mais nada. E aí quando lhe é dada essa oportunidade, parece que algo abre os olhos dessa pessoa e que tudo é possível. E aí a gente vê estampado no olho dele, ou na família dele, a felicidade, a satisfação. Então, novamente a oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto